Feliz Natal a todos, tudo bem com vocês? Tudo bem. Olha que coisa mais linda, gente. Olha, meu irmão, minha amiga. Olha, meu irmão, minha amiga. Eu não ouvi, pequena. Repita, por favor. Olha o Mickey e a Minnie também. O santo doido. Mas vocês sabem? Olha, o doutor, né? Olha só, meu Deus do céu. Olha quem chegou junto com o papai do Nel. Olha os amigos que vieram aqui. A Minnie, o que é a Minnie, o que é a Minnie? Isso. E se assiste, tudo bem com vocês? Vai lá pegar o meu. Olha o coração da Minnie. Vai lá dar oi, Mickey. Vai lá, Minnie. Isso, pode rir. Pode ir lá dar oi. Diz que é a moça. Tudo bem com vocês? Olha, Minnie, vai lá. Olha, graças a Minnie. Amor. Menocra, dá um abraço. Com licença, senhores. Permitam-me. Ô, Vicky. Ô, Vicky, mostra aqui pra mamãe seu laço. Esses presentes aí, o papai Noel que vai abrir, amor. O que você tá pegando? Papai. Não, a gente tem que ver se esse é seu. Ó, esse é da Estela. Você tá no colo de quem, filha? A Minnie. Da Minnie, amor. Onde estão aqui, que é a Minnie? Gente, ela não quer o papai Noel. Papai Noel, coitado. Ela só quer a Minnie e o Mickey. Dá um beijo na Minnie, então, filho. Às vezes, o 25 de dezembro nos faz exaltar essas emoções. Precisamos aprender a ter essas emoções diariamente. É verdade. E que assim sejam todos os dias. Um lindo Natal a todos vocês. Obrigado. Um prazer imenso. E noca, dá um beijo no papai, não. Com o cordão nosso, eu quero que cada um de vocês dê um grande beijo na sua família. Parê, que lindo. Ai, lindo. E que seja assim, não. Dá um beijo na mamãe. Todas essas casas. E a Bic segue, falei, não. Quem tá aqui, Vicky? Olha a foto que eu cheguei. Ai, que coisa mais linda, gente. Não dá essas duas. Vou mostrar. Deixa eu ver, Nena. O que você tem no braço, meu amor? É uma pulseira, Ana. Nossa, deixa eu ver a Paula. Tá boa, Paula. Deixa eu ver. Ai, que linda que você tá. Você ficou linda de azul e vermelho. E a Vicky, meu amor? Vem, tem mamãe Noel pra você. Vem, tem mamãe Noel pra você. Tchau, Paula. Tchau,高 elements. Tchau, Tchau. Tchau, Tchau. Tchau, Tchau. Tchau, amigo. Tchau, ataryking. Tchau. Tchau. Transcrição e Legendas Pedro Negri Legendas Pedro Negri Legendas Pedro Negri